E a Mari Prado completa 4 anos com muita comemoração, sorteio, mas tem uma programação toda especial nesse mês de maio. Conta pra gente, Mari. Isso, nesse mês de maio ainda vamos ter a campanha de Dia das Mães, um Will sobre Abraço, que tem o Abraço no mês de maio, e também continua a nossa campanha de provador. Então fique ligado nas redes sociais, arroba mari.prado.boutique, porque tem muita coisa por vir. Mari Prado. O conforto que te liberta.